Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Estamos aqui, mais uma vez, no nosso canal, com mais um resumo da nossa lição bíblica. Nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre a lição de número 11. A lição de número 11, que traz o tema, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O textuário nos diz assim, porque nos convinha, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7 e 26. A verdade prática nos diz assim, nosso grande e único sacerdote, é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. O objetivo geral, como sempre digo aqui, nos nossos resumos, é que o professor deve ter cuidado de observar. O objetivo geral desta lição é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Os objetivos específicos, eles são relacionados a cada tópico da nossa lição. Por exemplo, no tópico 1, o professor deve explicar o processo de escolha dos sacerdotes. No tópico número 2, o professor vai descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. E, por último, no tópico de número 3, ele vai expor sobre o sacerdócio de Cristo. Expor sobre o sacerdócio de Cristo. Observando este ponto, ou tópico número 1, sobre a escolha dos sacerdotes. É o nosso ponto número 1, aí da nossa lição. A escolha dos sacerdotes. É importante observar, o professor deve observar neste ponto, ou ressaltar, a importância do chamado de Deus, da escolha de Deus em relação aos sacerdotes, que precisavam pertencer à tribo de Levi. Então, devemos ressaltar, diante da nossa classe, a importância do chamado, a importância da escolha, e também a importância da unidade, como características da igreja de Cristo Jesus. Jesus, o chamamento e a unidade para esse serviço específico. Assim como os sacerdotes foram escolhidos e chamados para realizar esta obra no tabernáculo, não é diferente em relação à igreja de Cristo Jesus. Deus ainda, Ele chama e Ele escolhe pessoas com um propósito específico para realizar uma obra específica. Entra aí a questão do chamado. Outro ponto importante é a questão da unidade. E voltando à questão do chamado, entra aí o terceiro item da nossa lição, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Separados pelo e para a obra do Senhor, para o Senhor, não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Eu aprendo uma lição maravilhosa, é que nós não podemos retroceder, nós somos escolhidos para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. Então, neste ponto, o professor vai abordar, ressaltar a importância do chamado e a importância da unidade. Nós não podemos retroceder. No segundo tópico, aí vem as vestimentas do sacerdotal e o serviço. Havia pelo menos três motivos para Deus ter dado ou providenciado estas vestes. Primeiro objetivo, davam ao sacerdote a dignidade e glória. Segundo, revelavam verdades espirituais relacionadas ao seu ministério. E terceiro, se os sacerdotes não usassem a sua vestimenta, corria o risco de vida. E cabe uma breve observação. Servir no ministério não é de qualquer forma. Servir no ministério não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não, não é como nós pensamos. Servir no ministério é algo muito sério. E exige compromisso diante de Deus e diante desta responsabilidade tão grande que é servir no ministério cristão. Então, não é de qualquer forma. Deus designou, providenciou estas vestes com estes motivos. Cabe você passar de ano da sua classe ou ser querido professor da escola bíblica dominical. Outro ponto importante neste ponto, ou neste terceiro, além das vestimentas, entra o urinto mim. Cabe analisarmos outro ponto importante é que os sacerdotes levavam nos seus ombros pedras com o nome das tribos de Israel. O sacerdote não vai interceder por si próprio. O propósito do sacerdote exerceste esse trabalho é interceder pelo povo diante de Deus, carregar as cargas do povo. O urinto mim revela-nos ou nos aponta a direção. Deus é quem direciona, é quem escolhe. Nós não temos mais o urinto mim, mas nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus que nos orienta a cada dia. E no terceiro tópico, o professor, você que é professor, vai fazer ou abordar, expor a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico era transitório, de Cristo é permanente. O sacerdócio levítico é imperfeito, de Cristo é perfeito. E glória a Deus por isto, um Cristo perfeito com um sacerdócio perfeito e permanente. Disponha estas verdades diante da sua classe e seja grandemente abençoado por Deus. Eu desejo que você tenha uma ótima aula e Deus abençoe grandemente a sua vida e você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Tenha uma ótima aula. Eu quero pedir a você, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos dê este apoio, pois eu preciso do seu apoio. Tá bom? Se inscreva no nosso canal e Deus abençoe sua vida, seu ministério de uma forma especial. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.